Hoje eu vou sair bebê e raparigar Eu quero me divertir sem ninguém me atrapalhar Célula tocando nos grupos do WhatsApp As gata me chamando pra gente curtir mais tarde Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode bota fé Eu vou tomar toda, quero pra recurdição Novinha, avisa aí que chegou o patrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Alô DJ, bota Jossilva pra tocar no paredão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Cachaça, paredão, piseiro e mulher Hoje eu tô solteiro, pode bota fé Eu vou tomar toda, quero pra recurdição Novinha, avisa aí que chegou o patrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Chegou o patrão, chegou o patrão Alô DJ, bota Jossilva pra tocar no paredão Chegou o patrão, chegou o patrão Com o bolso cheio de dinheiro, ostentando de carrão Hoje eu pensei em você E como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Sabe se eu não tivesse ainda estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Envia no kitnet O nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão O nada se mudou pra cobertura E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luz E o celular da maçã Essa novinha tem olifão Viaja um mês pra Paris E outro para me cerdão E essa novinha tem olifão Para, 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 para Bota na pegada do João Silva Para, para, para Envia no kitnet O nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de fusão O nada se mudou pra cobertura E o povo comenta Trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luz E o celular da maçã Essa novinha agora tem olifão Bora mais um sucesso Chama que é que o Silva E essa aqui é a história Vem a senhora Portada de divulgação Divulgando tudo ao vivo Alô forró masterizado Tamo junto Vem a senhora Olha a piseira e paredão É disso que nos gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É só tapar na bota É cachaça na guela As mina tudo louca Prepara que ela libera Piseira e paredão É disso que nos gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É só tapar na raba É cachaça na guela As mina tudo louca Prepara que ela libera Abraço para os CDs Magnata divulgação Portada divulgação Velas da mídia Olha a piseira e paredão É disso que nos gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É só tapar na bota É cachaça na guela As mina tudo louca Prepara que ela libera Piseira e paredão É disso que nos gosta As mina vai no chão E o vaqueiro roça É só tapar na raba É cachaça na guela As mina tudo louca Prepara que ela libera Piseira e paredão Atualizou, bebê! Bota na pegada do Jó Silva Chegou fim de semana, já tá tudo preparado Piseira e paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos pra balançar As mina tudo louca de whisky, Red Bull Piseira jogando alto, elas mexendo o bumbum E a parra começa, vamos dançar o rodão Piseira e paredão, do Jó Silva, elas dançam até o chão But you will be alone I'll be with you from the studio I'll be with you from the studio Baby, I'll be with me I'll hold you when things go wrong I'll be with you from the studio I'll be with you from the studio Baby, I'll be with you from the studio Chegou fim de semana, já tá tudo preparado Piseira e paredão, ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí, bota o teclado pra voar Essa noite aqui promete, nós vamos pra balançar As mina tudo louca de whisky, Red Bull Piseira jogando alto, elas mexendo o bumbum E a parra começa, vamos dançar o rodão Piseira e paredão, do Jó Silva, elas dançam até o chão But you will be alone I'll be with you from the studio I'll be with you from the studio Baby, I'll hold you when things go wrong I'll be with you from the studio I'll be with you from the studio Baby, I'll be with you from the studio Chama no piseiro Pegada do Jó Silva Já sou cinco da manhã, não dormiu, só nasceu Vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Não dá vontade de postar um TBT com eles Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Não dá vontade de postar um TBT com eles Um abraço pra galera da Bahia São José, Peixaba, Tapera, Ribeirão, Copa do Saco, toda a região do Fé Já sou cinco da manhã, não dormiu, só nasceu Vi que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá falando com as amigas Mesmo assim ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Não dá vontade de postar um TBT com eles Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seus stories arquivados há dois meses Não dá vontade de postar um TBT com eles Isso aqui é a Jor Silva Estão todos convidados para a minha rave É fim de semana A barra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado som Tocando topado Só tomando uma com o U.S.K. na mão É fim de semana A barra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado som Tocando topado Só tomando uma com o U.S.K. na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E elas tão loucas de gin E elas vai sentar pra mim É fim de semana A barra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado som Tocando topado Só tomando uma com o U.S.K. na mão É fim de semana A barra me chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Várias gatas do lado som Tocando topado Só tomando uma com o U.S.K. na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E elas tão loucas de gin E elas vai sentar pra mim Eu tô sem limite igual o meu cartão Olha onde a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Bendecidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e fim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Se tudo tem seu tempo e o nosso chegou Aliança no dedo brinde o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e fim é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Mandei Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até saurei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou com áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Bebi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Galera da Bahia Vamos tomar uma O convite tá feito Pode vir E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo Chegou com áudio Nem quando andei Nem quando andei De avião pela primeira vez Bebi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Bora mais uma papai Chama que é Jô Silva Toda noite eu durmo Olhando sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Toda noite eu durmo Olhando sua foto No papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar Você vai me aceitar Pra sempre E o que era distante Vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Eu não quero me enganar De novo Não quero me machucar De novo Não Quero não Eu preciso proteger Meu coração Eu não quero me entregar Meu corpo Pra depois me arrebentar De novo Na solidão Tenho medo Tenho medo De embarcar Na outra ilusão Vem comigo assim Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não Vou me queimar No seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já chorei Já sofri Desilusão Brilhante Falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Sofrense ao medo Tira os olhos Dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça E caia nos teus braços Não me tente desse jeito Para com esse jogo Se não Vou me queimar No seu fogo Se não for por amor É melhor não tentar Me seduzir Eu não sei se vai dar Pra resistir A carne é fraca E você é demais Se não for por amor Para de provocar Meu coração Já chorei Já sofri Desilusão Brilhante Falso Eu não quero mais Me diga que não vai Brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu vou te amar Chora cachorro véi Alô bebê do corte Meu cabeleireiro moral E toda a galera de base da roça Alô furquinha O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois vou ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque eu te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque eu te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Alô meu parceiro Adriano dos teclados Estamos juntos As aulas dos teclados Pegada essencial Ao rio vem O que passou Não volta nunca mais Pobre de mim Que tenho que esquecer Eu vou partir Não vou olhar pra trás Pois vou ficar aqui Eu não vou conseguir Viver em paz Porque eu te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Porque eu te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar Meu pranto Se eu te amo tanto Isso é daí? Pisadinha! Eu cheguei no pizeta Todo mundo parado Uns no meio do salão E os outros encostados Bora galera Bora balançar Que cê dói pisadinha Que acabo de chegar Balança, balança Bora balançar Que o top da Bahia Acabou de chegar Balança, balança Bora balançar Que cê novo piseiro Que acabo de estourar Balança, balança Bora balançar Que cê dói pisadinha Que acabo de chegar Balança, balança Alô meu amigo Marci Loja cidade E shopping da casa Eu cheguei no pizeta Todo mundo parado Uns no meio do salão E os outros encostados Eu cheguei no pizeta Todo mundo parado Uns no meio do salão E os outros encostados Bora galera Bora balançar Que cê dói pisadinha Que acabo de chegar Balança, balança Bora balançar Que o top da Bahia Acabou de chegar Balança, balança Bora balançar Que cê novo piseiro Que acabo de estourar Balança, balança Bora balançar Que cê dói pisadinha Que acabo de chegar Balança, balança Balança, balança E cê dói pisadinha E cê dói pisadinha O top da Bahia Alô meu parceiro ali é Cê maturna do sul Sou irmã poliana Daí da lama Bora Tá afim de mim Olha com desígio Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim Olha com tesão Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Cê tá afim de mim Olha com desígio Caí eu pego mesmo Caí eu pego mesmo Cê tá afim de mim Olha com tesão Que eu pego em sua mão Que eu pego em sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é arraimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai Rala checa, rala checa que ela é boa até demais Alô, parceiro, mascarinha, tamo junto, Rádio Cacos FM Alô, minha amiga, tamo na Santos Tá a ver de mim? Olhe com desejo Caí, eu pego mesmo, caí, eu pego mesmo Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo Caí, eu pego mesmo, caí, eu pego mesmo Cê tá a ver de mim? Olhe com desejo Que eu peguei sua mão, que eu peguei sua mão Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Essa mina é danada, essa mina é a Raimunda Ela é feia de cara, mas é boa de bunda Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Eu disse, ô papai, ô papai, rala checa, rala checa, que ela é boa até demais Você vai pesadinha com o top da Bahia Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já vejo, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz que você não gostar Ela é marrita, deseja não se apaixonar Já vejo, já sentou, difícil era gostar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Eu falei vem comigo, pode sentar devagar Bem que eu te falei, se você sentar, se você ia se apaixonar Diz que você não gostar Diz que você não gostar Opa, 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 opa Daí, pisadinha, o top da Bahia Alô, parceiro Neval, divulgações em São Paulo Eu tô apaixonado Quem eu tanto amo não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo O que eu plantei, te fiz chorar De tanto que eu aprontei, só me perdoar Dessa hora pronto, mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo O que eu plantei, te fiz chorar De tanto que eu aprontei, só me perdoar Dessa hora pronto, mais outra vez Meu coração dói, tô sendo, tô sendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Dota essa cachaça, essa dor não passa Do meu coração Eu tô apaixonado Quem eu tanto amo não está aqui do meu lado Pra saber e sentir o quanto eu estou machucado Machuquei demais, hoje tô colhendo O que eu plantei, te fiz chorar De tanto que eu aprontei, só me perdoar Dessa hora pronto, mais outra vez Machuquei demais, hoje tô colhendo O que eu plantei, te fiz chorar De tanto que eu aprontei, só me perdoar Dessa hora pronto, mais outra vez Meu coração dói, tô sendo, tô sendo Pisando, pisando, como se estivesse matando Uma barata, por mais que eu tome Dota essa cachaça, essa dor não passa Do meu coração O oisão O oisão O oisão Chaveco no piseiro Essa é a pegada O oisão O oisão O oisão O oisão O oisão O oisão Vai pra ver O oisão Oitrilo O oisão O oisão E o oisão O oisão O oisão Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal